No vídeo de hoje, pra começar o dia daquele jeito, a semana daquele jeito, vou trazer declarações fortes, de caras polêmicos, pra poder pelo menos tirar uma gargalhada do seu riso pra você começar a semana daquele jeito. Então já chegou, já deixa o seu like, já dá essa força pra gente e já bora pra mais conteúdo aqui no canal. Bahia, Bahia, Bahia! Que vai acontecer no dia de hoje, entre São Paulo e Palmeiras, clássico lá de São Paulo, e esse jogo pode ainda afetar a posição do Bahia na tabela. Palmeiras vencendo, conquista, obviamente, mais três pontos, tem quatro no momento. Pode acabar igualando a pontuação do Bahia e ficando à frente em critérios de desempate, isso vai depender do resultado lá na partida entre Palmeiras e São Paulo. Mas de qualquer forma, foi uma rodada muito boa pro Bahia, porque o Bahia fez o que tinha que fazer. Bahia ganhou, nem de caso, da equipe do Grêmio. A gente ainda viu o rival, o Vitória da Bahia, perdendo. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, perdendo mais uma e se consolidando, se é que dá pra usar essa palavra, dentro ali do Z4, do brasileiro, da Série A. O Fortaleza acabou empatando com o Bragantino, ia passar o Bahia e o Bragantino, que ia pra trás. Mas o Atlético-Bragantino, se perdesse pro Juventude, como tava acontecendo, não iria passar o Bahia, mas com o empate acabou passando. Enfim, tá tudo muito bolado porque é o começo, né? E não dá pra poder cravar absolutamente nada vendo a classificação neste momento. Mas começar bem, começar confiante, começar compa direito, é muito bom. Então tá aí o destaque da classificação do brasileiro da Série A. Vamos trazer aqui agora, gente, discussão, lá no apito final. Crack Neto falou sobre as questões de arbitragem e outras coisas mais. Então, o Renato Gaúcho reclamou muito do Grêmio Bahia. Isso que eu queria te perguntar, o que ele fez, ele pode ser punido? Ou não? Porque o cartão não foi pra ele. E o presidente da Fereção Bahia de Futebol estava do lado no quarto árbitro. Estava. O presidente da Comissão de Arbitragem também, o Jailson Macedo, estava lá, sim. Inclusive, está escalado pra ser o assessor de árbitros no jogo Operário e Grêmio na Copa do Brasil. CBF, tira logo o Jailson Macedo desse jogo porque não é bom. Eu sou favorável à arbitragem com tranquilidade, né? Sem trazer problemas de jogos anteriores, né, Rosinei? Você, jogadores, no campo, quem vai pintar o jogo? É fulano. Esse cara arrumou confusão no jogo anterior. É melhor acalmar. Então, a sua pergunta é boa. Foi pro relatório. Foi. Independente do Renato Gaúcho não ter sido expulso, foi para o relatório e o tribunal que pode julgar ou não. Foi divulgado o áudio, depois nós vamos mostrar aqui no apito final pra gente discutir o Grêmio e vitória. O que você pensa sobre isso, Marília? E quais os resultados que estão aí? Pode falar, Marília. Ah, o Juventus está ganhando o Atlético Paranaense por 1x0 e o Fortaleza está ganhando do Bragantino 1x0. O Bragantino podia voltar à liderança do campeonato, mas está perdendo pro Fortaleza. É sobre arbitragem, é alguma coisa que a gente repete, né, todo domingo, se não é por erro, é por... Peca por omissão, nesse caso. Não tem a menor necessidade de estar o presidente da federação ali, muito menos ser o cara que está escalado pra ser o auxiliar no próximo jogo de Copa do Brasil. O que o Grêmio está... Acho que o Renato faz bem de marcar uma posição. O que o Grêmio está reclamando, e eu gosto do Grêmio, eu amo o Grêmio, sou apaixonado pelo Grêmio. E eu acho que se fosse o meu time, se fosse o Corinthians, se fosse a gente estivesse jogando, ser de treinadora, ser de treinador, ser de jogador, você expulsa um cara porque eles ouviram o presidente da federação do Bairro de Futebol contar pro quarto árbitro que o Diego Costa xingou. Mas é uma zona, hein, irmão? Mas é uma zona, hein, velho? Mas como é que pode isso? Aí o Renato vai e toma a atitude que ele tomou errado, errado, descortivamente. Não precisava ter feito aquilo, ficasse todo mundo quieto, não falasse nada, mas não precisava sair. O que você pensa disso e o que você tem pra falar, por favor? Eu acho que ele tá errado, mas eu acho que algumas coisas erradas precisam ser feitas pra marcar a posição. E eu acho que algumas dessas indisciplinas, se elas não acontecem, algumas coisas passam despercebidas, como esse caso do presidente da federação dedar um jogador. Ele pode estar completamente errado, mas não pode ser o presidente da federação local a dedar o jogador. São coisas, são dois erros, e um erro não anula o outro. Eu, de verdade, Neto, a gente tem visto a arbitragem... Não, fica lá. Olha, tá a imagem dele aí, ó. Jailson Macedo, presidente da comissão de arbitragem. Que era o árbitro. Que era o árbitro, árbitro de futebol, apitou o título do São Paulo contra o Goiás. Você vai lembrar que entrou naquela última rodada, mas tá lá, o Jailson Macedo. E aí, tá, tô com a Marília. Importante que o Renato marcou território. Isso tem que ser mudado, né, Tô? Tô te falando como exame de futebol. Já senti pressão de fora pra tomar decisões por alguém? Já senti, sim. Não pode ser ligado ninguém da federação ali fora do campo de jogo. Porque senão ele constrange todo mundo, ele faz muita coisa que ele não deveria ter feito. Pra que tá aí? Porque aí a resposta que tem que dar é a seguinte. Será se a conduta seria a mesma se fosse um jogador do Bahia? Agora, você, Neto, que é presidente da federação, da comissão de arbitragem, o seu patrão é a federação do clube filiado. Você tá ali fora do campo. Você vai tomar a decisão contra o seu filiado? Não. A Marília vai tomar? O Rosinei vai tomar? Eu vou tomar? Não. CBF, escala alguém neutro nesta função. Vamos lá. Tem o Corinthians agora, Rosinei, Marília e também salve. O salve tá demais. Salve tá demais. É isso, né? O Neto ficou ali, defendeu, mas apontou o dedo. Enfim, eu acho que independente da função, independente da designação dentro de campo, independente de qualquer coisa, o errado tem que ser combatido, né? E se o cara insultou o quarto hábito, isso tem que ser comunicado, tem que ser dialogado. O Diego Costa foi expulso pra mim de maneira justa. O teatro todo que o Renato fez, eu já dei aqui a minha opinião, foi com o intuito de tirar os holofotes do Grêmio e colocar nele. pra que relativizem, como costumam fazer, a derrota do Grêmio, sendo completamente dominado pelo esporte que o Bahia não continuou, né? Enfim, vida que segue, segue o Bahia, ele já saiu aí na súmula, já saiu o alto do VAR, muita coisa já foi comentada, já houve uma repercussão direcionada pra esse tipo de situação. O Bahia já mandou o Renato ficar calmo, chamou ele de calabresa, meteu um calmo a calabresa e vida que segue, beleza? Vamos falar agora sobre outra situação, que é essa daqui da motivo pra pelo menos dar risada. Zé Eduardo, vulgo Bocão, torcedor do Vitória da Bahia, revoltado, depois de quatro rodadas de brasileiro da Série A, apesar do Vitória da Bahia ter jogado apenas três, com muita perda da vida, daquele jeito. Um dia desses ele tava entrevistando o Fábio Mota, enchendo a bola, ensabuando, daquele jeito pra gente ver aqui, através desse exemplo, que não tem como levar a sério, né? Bora lá. Fábio Mota, eu vou mandar um recado aqui, direto, mas direto pra você. Esse recado é pra Fábio Mota. Fábio Mota, você acha mesmo que um time que ganhou uma Série B, um elenco, tem condições de disputar uma Série A? Você sabe o que é Série A? Você sabe o que é Série A de um campeonato brasileiro? E essa coisa de, é, empatou, vai lá pra Série A, acabe, 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 acabe. Sinal de alerta tá ligado. O sinal de alerta tá ligado, Fábio Mota. E atenção, meu querido amigo treinador do Esporte Clube Vitória. Você é um homem de bem, um homem sério. Agora, você está dormindo. No intervalo, eu acho que você dorme e acorda quando toma o segundo gol. Eu estou dizendo, acorda e é agora, Fábio Mota. O homem tá doido, pegou ar, o homem, o homem pegou ar. E foi só uma derrota. Simples, normal, contra o Cruzeiro, no Mineirão, por 3 a 1. Normal, normal, poderia ser mais até, mas normal. Quem que esperou que o Vitória da Bahia fosse ganhar do Cruzeiro lá? Só lunático, né? Enfim, meus amigos, vambora, segue o baile. Hoje, inclusive, é dia de zona mista. Estamos ao vivo a partir das 20 horas no nosso outro canal. O link vai estar na descrição pra você poder acessar, beleza? Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, beijo no coração. Até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mais do Nordeste. E você?